Música Nós já sabemos que a Nintendo não vai realizar uma conferência na E3 deste ano. Em vez disso, a empresa prometeu revelar novidades sobre os novos games das séries Mario Kart, Smash Bros. E um Mario com jogabilidade totalmente em 3D. Todos, é claro, para Wii U. Pode ser também que tenhamos novidades sobre o remake em alta definição do clássico Zelda Wind Waker. Além de um jogo totalmente inédito da franquia, também para Wii U. A E3 2013 acontece de 11 a 13 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Adrenaline estará no local para cobrir os principais destaques em primeira mão. Música Música